Música Então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente testar, pela primeira vez, a Nerf Oh meu Deus do céu A Spirit Nerfada A Spiritzinha que tomou um Nerf recentemente, graças aos gigantes choros da comunidade E eu até acredito que ela merecia realmente um Nerf Apesar de eu jogar com os ambos lados, eu concordo que ela merecia esse Nerfzinho Mas foi o Nerf que na minha opinião não matou a Killer e ela continua forte Ela continua fazendo muito, muito, muito Cry Viver que tá, velho Então eu vou fazer aqui um videozinho com ela, testando pela primeira vez Que eu vou levar minha seguinte build pessoal, que eu julgo como a melhor build pra ela Que é Estridor, ou seja, a respiração de sobreviventes machucada é 50% mais alta E a respiração normal é 25% mais alta Churrasco com Chile Toda vez que eu botar alguém no gancho, quem estiver a mais de 40 metros de mim eu vejo a aura E ganho o bônus blood point no final da partida Tem aqui o feitiço a arruinar, que dá aquele slow the game down nos geradores né Pra gente não tomar 3 gerador na primeira chase aí, ironicamente falando, é claro E tem aqui o assim giro carrossel Que depois que eu enganchar o sobrevivente eu tenho 60 segundos pra fazer a ação de quebrar um gerador E assim que eu fizer essa ação, o gerador regrede 25% instantaneamente E tô levando dois addons simplesinhos aqui, um é a fita de cabelo branca que faz com que o carregamento do meu face walk seja mais rápido E tô levando aqui um zorri, que é basicamente o abaque sujo aqui de pobre né Que é o nosso chinelinho pra gente poder se movimentar mais rápido no face walk Eu curto usar essa combinação e também curto usar a combinação de aumentar a duração com o abaque sujo tá Gosto bastante também E de oferendas eu levei um negocinho de blood point padrão aí, como sempre Então eu espero que vocês curtam o vídeo, não esquece de deixar o like, subir o comentário Falou, falou e eu fui, tamo junto Vamos lá, primeira vez com a Spirit nerfada Não joguei com ela no PTB Quase certo que fim da rua né Hum, já senti uma diferença O que você é no pós-face walk dela Ah, 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 ah Ok Dá um pop naquele gem dela ali Senti que Após o phase Ela não tá tão rápida quanto ela tava antes Tipo, ela tem uma velocidade realmente, como eles falaram Que parada do Wraith Ó Tá indo do phase Eu tinha visto alguém aqui Tô ficando doido então Dá um popzinho nesse girador dela Hum, então é aqui que vocês estão Ué, filha, não tem nada aqui O que que tá fazendo? Ué, filha Não tem Agora eu tenho que ficar ligado também Que não tem mais colisão, né No phase Então Tem que ficar bem ligado mais no som agora Tentar relá-se, pá Vamos tentar relá-fu Aqui vai segunda pro gancho Vou botar aqui na frente mesmo Tentar dar um pop aqui Usando o poder pra vir mais rápido Ué Ué Bem que eu tinha ouvido alguém Que toa É Como eu disse num vídeo do mate A Spirit vai continuar fazendo o Survivor que tá, cara Mesmo após o Neriff, ela continua forte Ela continua um Killer Que muitos dizem que é Killer de Batata, né Ela vai continuar fazendo o pessoal que tava, não? Eu pensei, cara Por um segundo que eles iam dar uma Dilidion com ela Tá ligado? Vai correndo Nossa Eu achei que esse Lidion fosse alguém What the fuck Vem cá Sprint Burst Meu, achei que tinha saído por ali, velho Mama, vai Mama Mama, mama, mama Mama, aqui, mama Mama Olhando no meu olho, mama Geradorzinho Eu sabia que ela ia voltar Eu vi ela correndo por dentro da casa Eu ia dar a volta Só que eu vi ela correndo dentro da casa E eu pensei Ué, ela vai pular de novo? Não deu outra Gente, vou deixar assim mesmo Dá check Venha cá, Ed Venha cá, Ed GG boys Thank you for coming Assassino brutal Então deu pra ver aí, pessoal Que a Spirit continua forte O cara caiu na primeira chase, mano Ele nem foi pro gancho Ele já quitou E as outras chases ali Não foram tão complicadas assim Ela continua forte Ela continua uma killer Como eu disse Extremamente forte E extremamente viável Pra se jogar nos ranks mais baixos Com certeza absoluta Então é isso Não esquece de deixar o like Se você não é inscrito no canal E assistiu até aqui Não deixou o like Não se inscreveu, mano Não se inscreve Então é isso aí Me segue na Twitch Que futuramente Esperei fazendo lives lá Valô falou E eu Fui, tamo junto 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 Fui, tamo junto